Música Nós estamos de volta, eu falei que era rápido, com o terceiro bloco dessa entrevista com o pastor Luiz Malheiras. Pastor, droga é o maior problema que o mundo enfrenta no último século, né? A droga lastrou. E como é que é o trabalho seu com a juventude da sua igreja com relação a esse problema? Conforme você falou, as drogas entraram aí em todos os setores, você visita distritos, lugares pequenininhos, você conversa. Então a pastora amiga minha, de um distrito aqui próximo, eu vou ao pastor Luiz, as drogas estão acabando com os jovens. Então, por isso que eu creio que a igreja tem que fazer um trabalho voltado para todos os setores da sociedade. E hoje, trabalhar com jovem é um grande desafio. Você perguntou no último bloco, e é um grande desafio. Porque quando você fala para um jovem sobre igreja, seja católica, seja evangélica, muitos têm uma visão, vão entrar dentro de uma igreja, vão me proibir de fazer tudo. Vão me proibir de fazer tudo aquilo que eu gosto. Então a igreja hoje precisa se modernizar, se atualizar, sem perder a essência do evangelho. Alcançar o mundo sem deixar que o mundo entre na igreja. Eu costumo dizer que a igreja precisa se contextualizar. É isso aí. O contexto é esse, então nós temos que estar ali presente. O bispo Roberto, mesmo fundador da nossa igreja, foi um dos primeiros pastores, se não o primeiro, no Rio de Janeiro, a colocar uma bateria dentro da igreja. Isso na época. Para outras denominações, era um escândalo. Foi a primeira igreja a usar um reto projetor. Botava aquela transparência para botar a letra das canções. E aquilo escandalizava muita gente. Aquilo é uma ajuda principalmente para o visitante. Isso. Para ele não ficar calado, o que o irmão está cantando, ele está calado. Então, os anos foram seguindo, veio a década de 80, 90. Agora, já estamos em 2015, nós precisamos usar esses meios para atrair os jovens. Falar sobre o Ministério Agnos Day, um grupo de jovens da nossa igreja, eles saem mesmo nas ruas, eles abraçam as pessoas, fazem teatro, eles fazem dança. E isso é uma maneira também de atrair a juventude. Porque o jovem, muitas vezes, chega na igreja, meu Deus, o que é isso aqui? Travado. E aí, a gente fala uma linguagem. Por isso, eu tenho um pastor de jovens, eu tenho uma liderança de jovens, que trabalha especificamente. O meu filho, ele gravou dois CDs de rap. Cantar rap dentro de igreja cristã é um tabu muito grande. Mas o que ele fez? Ele traduziu a Bíblia para o rap. E aí, a gente faz algum trabalho voltado também para essa turma do rap. A gente traz gente de fora e faz o movimento. E eles vêm e ali a gente prega o evangelho, a gente trata da pessoa. Porque a pessoa chega na igreja, muitas vezes, realmente dependente da droga. E ali, ela vai encontrar um apoio. Nós vamos caminhar com ela até que ela seja livre desse aspecto. Porque o pessoal faz aquela ideia, né? Então, assim, na igreja, é aquela turma de pessoa chata, que não pode fazer nada, tudo bravo, que dá bronca na gente o tempo todo. E se eu chegar lá com o meu cabelo, se eu chegar lá com o meu brinco, com a minha tatuagem, o pessoal lá vai me execrar. É isso aí. E a mensagem é diferente, né? Venha para a igreja. E à medida que você for sentindo, você vai se libertando daquilo que está atrapalhando você. Jesus disse assim, Vinde a mim todos, todos, os que está descansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E você não pode fazer excepção de pessoas. Isso. Elas vêm do jeito que elas são, do jeito que elas estão. E a própria palavra de Deus, ela vai fazendo esse trabalho de limpeza na vida da pessoa. Porque não é ficar limpo para ir para a igreja, é ir para a igreja e se purificar. A gente costuma dizer lá no meio dos jovens que Jesus não muda o estilo da pessoa, ele muda o coração da pessoa. A pessoa vem para a igreja com a tatuagem dela, com o brinco dela, e recebe ali a palavra do evangelho, não quer dizer que amanhã ela vai ter que tirar isso tudo, apagar. Se ela quiser continuar com o estilo que ela entrou na igreja, o Senhor está focando o coração da pessoa, a alma da pessoa. E é aquela coisa, quando você falou da bateria, eu lembro que as igrejas evangélicas aconteceram uma relutância muito grande com o uso de calça comprida da mulher na igreja. O corte de cabelo, o cabelo curto, era uma coisa... Há algumas igrejas mais tradicionais... Que ainda mantêm essa tradição. Mas eu percebo que muitas igrejas perderam com isso, com o passar do tempo, principalmente a questão da juventude. É claro que a gente não está aqui para criticar nem censurar, porque cada igreja, cada denominação tem a sua maneira de ser conduzida. Mas muitas igrejas tradicionais que agiam desta maneira, de muitos anos para cá, a gente percebe que começaram a abrir para poder segurar essa juventude. A própria questão de estilo musical, você falou do rap, mas eu lembro que na década de 70, Vencedores por Cristo lançou o LP de Vento em Poupa, em que eles colocaram Bossa Nova, Samba, Samba Canção... Vencedores foram os pioneiros da música evangélica. Vencedores, o grupo Logos, são grupos que foram pioneiros. Até samba introduziram. Uso de certos instrumentos que o pessoal... Guitarra... Isso é um tabu muito grande. Para você ter uma ideia, na década de 80, no final da década de 80, início da década de 90, eu estive em uma igreja em Governador Valadares, e tinha um anúncio assim, proibido tocar bateria no templo, somente no Salão da Mocidade. Eu falei assim, pelo amor de Deus, quer dizer que o sagrado é o local e não o ambiente? É isso aí. Mas isso tudo tem mudado, não é? Sim. Na nossa própria cidade, a gente tem visto igrejas que excluíam um membro porque assistiam televisão, não podia ter televisão, hoje tem programa de televisão. Isso é uma questão de atualizar, conforme nós pregamos. Porque em todos os setores da sociedade tem aspectos ruins, aspectos bons. Eu tenho uma televisão na minha casa, eu tenho um controle remoto. Eu tenho uma TV a cabo, assinatura de TV a cabo. Ali vai passar tudo. E aí você que vai filtrar. É claro, eu vou filtrar. Se eu tenho um menino, uma criança dentro de casa, eu vou controlar o meu filho, a minha filha, para não ver certos programas. Pastor, e a questão do sexo? Como orientar o jovem num mundo em que, quando se quer vender um aparelho de audição, coloca-se uma mulher pelada para anunciar esse produto? Esse é o mundo que nós estamos vivendo, não é? Tem um pastor amigo meu que costuma dizer que o hormônio não é convertido. O hormônio é complicado. Um jovem, você prega a castigidade, o sexo antes do casamento, é pecado. A gente prega a Bíblia, não parecer nosso. Isso é uma invenção da igreja. Não é invenção da igreja. A gente prega o que a Bíblia deixou como orientação para a igreja. E é muito complicado. Você hoje tem jovem de 18, 20 anos, 25, solteiro. Você prega o evangelho, você ensina, você ajuda. E o próprio apóstolo Paulo falou que é melhor casar do que ficar abrazado. Eu costumo dizer que crente não pode namorar muito tempo, tem que noivar, casar e sair desse aspecto perigoso. Porque realmente, hoje, é um grande abismo para o jovem essa questão do sexo. E o pastor Cláudio Duarte, no vídeo dele, ele falando para jovens, falou assim, olha, tem jovem que fica aí doido para casar, para fazer sexo. Pode ficar tranquilo. Você vai casar, você vai fazer menos sexo do que você acha que vai fazer. Porque a vida do casar também não é sexo. É só isso. É um complemento do casamento. Mas já são muitos outros aspectos do casamento. E é complicado orientar um jovem na igreja com relação a isso? Quando o jovem tem o coração aberto, sabe que a gente quer ajudar, eles ouvem, eles atendem o nosso conselho. Porque é uma coisa você falar assim, você é proibido de fazer isso. Eu costumo dizer que lá na igreja eles nunca vão ver essa palavra proibido. Porque eu não sou Deus. A pessoa sai do culto, ela vai para a casa dela, ela vai, são muitas pessoas. A gente não tem como estar junto. A gente orienta e fala assim, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Se você seguir o que é certo, você vai colher fruto disso aqui. Se você seguir o que é errado, você vai colher fruto disso aqui. Paulo até mesmo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então é aquela questão, convém fazer isso, convém usar isso, convém ser assim. A consequência depois, ele tem que botar na balança. Qual é a consequência depois? Então, por aí. Eu costumo dizer que muitas vezes, às vezes os pais liberam demais, e o que acontece é uma adolescente ter uma gravidez no momento que ela deveria estar... Estudando. Se preparando para a vida, ela é obrigada a administrar. Preparar a vida dela. Uma nova vida. Interrompe estudo. E outra, né? Uma pessoa, às vezes, sem experiência, vai ter que ser orientadora de uma nova vida. É isso aí. A consequência vem. Então, a gente sempre tenta trabalhar com liberdade. A gente chama... Uma igreja como a nossa, que tem muito jovem, sempre tem um ou outro que tem um problema em alguma área. E, por isso, a gente tem lá na igreja os líderes. E, de repente... E uma hora dessa, não é hora de jogar para fora, é de acolher. É trazer para mais perto ainda. E ajudar. É uma outra coisa também que acontecia muito em igrejas tradicionais, é que se alguém cometesse algum deslize, essa pessoa era colocada para fora da igreja. E a pessoa não voltava nunca mais numa igreja. E nós vemos que Jesus nunca fez isso. Jesus abraçava o pecador. Ele não compactuava com o pecado, mas ele abraçava o pecador. Tanto é que até uma mulher que foi pega no ato de adultério, ele não condenou. Mas no finalzinho da conversa dele com esta mulher, ele falou assim, vá e não peques mais. Pensa, olha, você fez, foi errado. Eu não vou te condenar. Não faça mais isso. Então, por aí. E é aquela coisa, aquela parábola das ovelhas, em que o pastor larga no 99 e vai atrás daquela que está perdida. Isso. E muitas vezes a igreja, muitas igrejas têm falhado nessa hora. A pessoa se desviou, eles deixam a pessoa embora. Diz um ditado que o único exército que abandona o soldado pelo caminho é a igreja. Eu acho que a gente tem que mudar esse contexto. ir lá e trazer esse soldado ferido para ser curado, para ser tratado. Porque justamente na hora que a pessoa mais está dependendo e as pessoas apontam o dedo, as pessoas acusam. Não encontram. Eu acho que tem que encontrar o abrigo, o apoio e ser ajudado. Não é passar a mão na cabeça. É falar, você errou, aqui, 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 mas nós vamos tratar de você, nós vamos cuidar de você. E na sua igreja, o pessoal tem, você tem imposto isso, imposto em termos, você tem convencido a igreja de que a gente procura trabalhar dessa maneira. É uma igreja muito grande, são muitas pessoas, de repente uma coisa ou outra foge do nosso controle. Não tem como, mas a minha filosofia de trabalho é essa. É conforme você falou. Não é passar a mão na cabeça da pessoa que errou. É trazer essa pessoa para perto e se a pessoa quiser ser tratada, ser cuidada e ser curada. Pastor, nosso tempo está passando rápido. Nós vamos a mais intervalo e nós vamos voltar, vamos continuar falando um pouquinho, vou falar um pouquinho da questão de família. Sim. Que hoje o mundo parece que está conspirando contra a família. Certo. É um momentinho só, tempo de tomar, mais um pouquinho de água, um cafezinho e voltar para o quarto e último bloco dessa entrevista. Música Legenda Adriana Zanotto